O som não se faz com cada um, ou é delicado, ou é uma emoção. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. O som não se faz com cada um, ou é delicado, ou é uma emoção. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. O som é um acidente, ou lança a gente no coração. Legenda por Sônia Ruberti Eu quero me samba, ver as boladas de recrepão E ver o cabelo sem olhar, quando a noite se abrir o sol Eu quero me samba, lá nas cadeiras, rica e rica Quando eu ver o cabelo sem olhar, quando a noite se abrir o sol Eu quero me samba, ver a corrada, meu chalada E a pateta, a pateta, a pateta, a pateta, a pateta, a pateta E a pateta, 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 a pat